Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se souberem onde ela está Diga-me Eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Numa pista, insista E nunca mais voltou E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu 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 E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu Ela sumiu 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 E nunca mais voltou Não voltou, não Sumiu Ela partiu, partiu Partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se eu soubesse Onde ela foi Iria atrás Mas não sei mais Nem direção Várias noites que eu não durmo Um segundo Estou cansado, bagoado, exausto E nunca mais voltou Ela sumiu E nunca mais voltou Ela sumiu Sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou não Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou não Se souber onde ela está Digam-me, eu vou lá buscar Eu não peguei os telefones em seu nome Me dê uma dica, uma pista, insista Hey, yeah, yeah Mata maravona Mata maravona Hey, yeah, yeah Eu não peguei os telefones Mata maravona